Outra questão da zona rural muito importante, que será uma bandeira de trabalho, já foi uma bandeira de luta minha e irá continuar. A zona rural do município precisa ampliar, e eu sou defensor de que o próximo prefeito tenha tratou a disposição dos agricultores para corte de terra. O agricultor precisa muito dessa assistência. E a gente sabe qual é o período que o agricultor vai precisar daquilo ali. E que seja ampliado, eu não concordo, francamente, que esteja dependendo de uma licitação de 700 horas, 600 horas, 800 horas de tratou, para cortar de um município gigantesco desse, que não dá. Então, assim, tendo um tratou a disposição, minha proposta é lutar e pedir, ser parceiro, para que o próximo gestor, Batista Torres, possa adquirir, também pode ser em parcerias com nossos deputados, nosso amigo Efraim, senador, nossos deputados de hoje, para que nós possamos conseguir tratar realmente para a prefeitura, chegar à disposição da prefeitura. E que atenda os que precisam. Não é para atender por cara, não. Entendeu? É para atender os que precisam, que votou, que não votou, sendo cidadão da prova, tem que ser atendido. Está precisando, tem que ser atendido. Então, precisamos ampliar esse corte de terras. E que esse corte de terra, então, chegue realmente, de fato, no período certo. Porque quando, às vezes, chega no mês de abril, maio, o pessoal já tem que passar a vitória do plantio, do feijão, do milho. Exato. Isso tem que ser esse corte, que eu vou dizer, entre novembro, dezembro e janeiro, que são mais os meses de estiagem, e as terras estão propícias para corte. E quando chegar o período churroso, os agricultores já estarão suas terras prontas, preparadas. E que as chuvas... Porque, assim, quando você deixa para cortar no período churroso, muitas das vezes nem consegue cortar. Exato. Ele prejudica até o serviço que o trator poderia fazer, mas vai, às vezes, atola, às vezes, não pode chegar no caminho. Tudo isso é um... Então, eu proponho que, realmente, tenha uma distância muito forte na questão de corte de terra e distribuição de sementes, de milho e feijão. Por quê? E eu sei que já em 2025 o Batista não vai conseguir lá, de imediato, conseguir um trator, mas, assim, mesmo que ele cita em janeiro ou fevereiro para o corte de terra, que sejam mais horas disponíveis. A Proloca hoje precisa de mais horas disponíveis, porque, no mínimo, quatro horas de corte de terra para cada um pequeno agricultor. Exato. Porque duas é muito pouco. Então, que atenda todos os agricultores. Todos os pequenos agricultores. Bacana.